Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um programa que apresenta as ações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Erika Brás e é um prazer recebê-los aqui. Cuidar de quem cuida e qualificar o trabalho de cuidado. Estas são algumas das atribuições da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família do MDS. E com esta finalidade, o governo federal criou o projeto piloto do curso Trabalho Doméstico e de Cuidados no programa Mulheres Mil. O objetivo é viabilizar o acesso à formação profissional e cidadã para as trabalhadoras domésticas, reconhecendo seus saberes ao longo da vida, elevando a escolaridade, promovendo a inserção produtiva e a liderança feminina no mundo do trabalho. E para conversar com a gente sobre o projeto, pelo ponto de vista social, o Fala MDS recebe Luana Pinheiro, que é diretora da Economia do Cuidado no MDS. Bem-vinda. Olá, Erika. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por você estar aqui conversando com a gente. Luana, eu quero entender pelo ponto de vista social, como eu falei aqui desse programa Mulheres Mil, mas antes da conversa, eu quero convidar a todos para acompanharem o MDS nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba MDSgovbr. No YouTube, no arroba Mim Desenvolvimento. E tem também o Disque Social, pelo número 121. Agora sim, Luana, o projeto Mulheres Mil, como eu falei, o trabalho doméstico e de cuidados, é uma iniciativa do Ministério da Educação, mas nunca antes foi ofertada para trabalhadoras domésticas. Eu quero entender por que esse público-alvo e o que, na prática, o projeto tem feito pelas mulheres. Bom, Erika, o programa Mulheres Mil, dentro dessa perspectiva do trabalho doméstico, ele integra nossa política e o Plano Nacional de Cuidados, que estamos elaborando agora, em fase final, no governo federal. E esse plano, ele tem alguns públicos prioritários, na perspectiva de olhar, tanto para quem demanda cuidado, mas também para quem cuida. E as trabalhadoras domésticas, elas constituem um dos públicos prioritários do plano, porque são, hoje no Brasil, uma das principais categorias que ofertam cuidados. A gente se organizou, muito contando com o trabalho dessas mulheres, que cuidam das casas, cuidam das famílias, para que a gente possa, para que a sociedade possa se desenvolver. Então, a gente reconhece que esse é um grupo muito importante, para a forma como a gente se organizou socialmente para a provisão de cuidados, e que é importante que a gente, a partir do governo federal, ao construir um plano e uma política nacional de cuidados, olhe também para quem cuida. E aí, a partir dessa perspectiva, é que nasce o programa Mulheres Mil, trabalho doméstico e de cuidados, que foi também uma demanda da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, que nos apresentou a necessidade de que fosse um grupo que tivesse uma formação profissional. Existe uma ideia de que esse é um trabalho que não precisa de nenhuma formação, que as mulheres nascem sabendo fazer, e que as trabalhadoras domésticas não precisariam de ter nenhuma formação profissional, nenhuma política específica. E a gente, então, percebendo que, ao contrário, é importante formar, valorizar social e economicamente esse grupo, a gente, então, construiu esse projeto, que no momento é um projeto piloto, para ampliar a escolaridade, formar profissionalmente essas mulheres, e também trabalhar com a questão da liderança, formar lideranças também na categoria de trabalhadoras domésticas. É, para cuidar, precisa saber mesmo, né, Luana? Exatamente. A gente aprende a cuidar, né? Justamente. Luana, eu vou informar o nosso público aqui, quem é que participa desse projeto Mulheres Mil, tá bom? O Mulheres Mil é resultado de um trabalho interministerial que envolve o MDS, o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos e Cidadania, da educação, da igualdade racial e do trabalho e emprego, além de instituições federais e de ensino, e a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Luana, eu quero entender, então, especificamente o trabalho do desenvolvimento social do MDS nesse projeto. Você pode nos explicar? Posso, claro. Bom, o Mulheres Mil, como você falou, ele é um programa originalmente ofertado pelo MEC, né? E nesse processo de construção do Plano Nacional e de ações para as trabalhadoras domésticas, a gente, então, iniciou um processo de diálogo com o MEC para que a gente pudesse ofertar cursos especificamente voltados para essa categoria. Então, pensando em formá-las em cuidadoras de idosos, cuidadoras de crianças e outros trabalhos que são os que elas realizam no dia. O Mulheres Mil é um projeto que tem uma capilaridade muito grande para a gente, é muito importante que a gente consiga chegar no país inteiro a partir desse projeto, né? Então, a gente fez um protocolo de intenções no início do ano passado, quando a gente começou o processo de elaboração do Plano Nacional de Cuidados, juntando todos esses ministérios que você falou e a FENATRAD, para poder desenhar, então, uma iniciativa voltada especificamente para esse grupo. O Mulheres Mil é um projeto que se dá muito considerando a diversidade do território. Então, a gente ganha muito nessa iniciativa porque a gente vai ao território e entende quais são as demandas das trabalhadoras que estão na ponta e, a partir dessa demanda, o desenho do curso é elaborado. Então, isso é muito legal porque cada território tem uma demanda diferente. cada conjunto de trabalhadoras domésticas tem uma necessidade, pode fazer o curso num horário, quer um curso específico. Então, o MDS tem junto com o MEC coordenado um pouco esse processo, né? Definição de onde a gente vai começar, por onde começa, quais são os cursos que são ofertados e todo esse processo, então, de acompanhar a implementação desse projeto piloto, avaliando, monitorando, tentando entender onde a gente pode melhorar para que a gente possa, depois que esse projeto piloto se encerra, a gente possa garantir uma escala para ele em nível nacional. Perfeito. Depois de quatro meses de aula, enfrentando inúmeros desafios, algumas turmas, como as da Bahia, do Maranhão e de São Paulo, já concluíram as aulas e as alunas, as profissionais, estão sendo credenciadas, estão sendo certificadas, perdão. Vamos conhecer algumas delas. Cuidar é o trabalho que sustenta todo mundo. Valorize quem cuida. Queria cumprimentar todas as alunas que estão hoje se formando e serem se instituindo o cuidado como um direito, como um direito de todas as pessoas, ao lado do direito da educação, ao trabalho, segurança alimentar. O trabalho doméstico, dentro das suas diversas possibilidades e formas de atuação, ele precisa estar estruturado, regulamentado, bem remunerado. Mostrar para vocês o quanto vocês são importantes e o quanto vocês não podem e não devem aceitar a exploração. Avançar decididamente na promoção do trabalho decente para as trabalhadoras domésticas em todas as suas dimensões, tal como está definido pela Convenção 8-9. Eu tenho um sonho. É preciso que cada uma de nós sonhe. Se a gente sonha, ninguém pode apagar os nossos sonhos. Vocês são capazes. Vocês podem. Quantos sorrisos nesse vídeo, né? Nossa, é lindo, né? Esse vídeo ficou muito lindo. Agora, diretora, no vídeo a gente viu formando as da Bahia. Elas formaram recentemente em Salvador. E eu queria saber como foi essa capacitação na Bahia e também nos outros estados. As ofertas, as vagas ofertadas, quantas alunas conseguiram concluir esse curso. Traz para a gente esses detalhes. Então, a gente, nessa primeira fase do Projeto Piloto, a gente pactuou 900 vagas espalhadas pelo Brasil em seis municípios. Então, a gente tem esse da Bahia, mas a gente também estava ofertando vagas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Sergipe, em Pernambuco e no Maranhão. Então, foram seis primeiros municípios que foram escolhidos junto com a Fenatrade na ideia de que a gente vai construindo uma política em diálogo permanente com as beneficiárias dessa política, né? Então, na Bahia, os cursos que foram selecionados pelas trabalhadoras foram os cursos de cuidadores de idosos e de cuidadores de crianças. Então, foram ofertados esses cursos em cinco bairros da cidade, o que também foi muito interessante, porque a ideia era que esses cursos fossem ofertados em territórios próximos aonde as mulheres moram, o que facilita muito o acesso. Essas mulheres trabalham muito o dia todo. se deslocar para lugares muito distantes, acaba complicando um pouco a logística para que elas consigam entrar e permanecer nos cursos. Então, em Salvador, eles foram ofertados em cinco bairros. As mulheres estavam mais próximas do local e fizeram, então, toda a formação. Elas aprenderam ali tanta parte técnica de cuidadora de idosos e de crianças, mas também discutiram sobre direitos das mulheres, desigualdade de gênero e raça, letramento digital, que era uma demanda muito grande da categoria. Discutiram e aprenderam sobre os direitos das trabalhadoras domésticas. A gente sabe que é uma categoria muito precarizada ainda, né? E que está muito isolada, cada uma numa casa. Então, ali também elas tiveram a chance de conversar e aprender sobre os direitos. E o papel dos sindicatos nesse sentido foi muito importante, que nos ajudou a mobilizar as mulheres, a estar articulando para que elas estejam presentes no curso, a fazer uma busca ativa daquelas que começam a faltar. Então, foi realmente uma experiência muito interessante. O Instituto Federal da Bahia é um grande parceiro nessa implementação do projeto. E as mulheres tinham acesso a uma bolsa também de estudos, o que ajudava na manutenção, na permanência delas no curso, né? Acesso à alimentação. Então, a gente teve, no caso de Salvador, uma taxa de conclusão do curso de 90%. Então, quase todas as mulheres que entraram conseguiram se formar, o que é uma taxa muito alta, né? A gente conversando com o pessoal do Mulheres Mil, elas nos contam que é uma taxa superior àquela da média, dos outros programas do Mulheres Mil. Então, a gente ficou muito feliz, porque foi uma construção que deu, as mulheres conseguiram se manter e nos disseram que estavam muito satisfeitas com os conteúdos, as informações que elas tiveram. São mulheres que, em geral, não tiveram acesso à escolaridade, né? E aquele momento de estar recebendo uma certificação por um Instituto Federal é um momento muito importante. E a gente tem a esperança de que, com isso, a gente consiga valorizar mais, né? Tanto social quanto economicamente, o trabalho dessas mulheres. É, dá para ver pelo sorriso delas que elas gostaram bastante da capacitação. E parabéns às formandas de Salvador. Enquanto a gente grava o programa, é a cidade que já formou algumas, mas outras formandas virão. Nós vamos continuar a falar sobre o projeto Mulheres Mil, Trabalho Doméstico e de Cuidados, e como ele tem contribuído para a formação de mulheres depois do intervalo. Eu espero por vocês. Olá, o Fala MDS está de volta e eu recebo hoje a diretora de Economia do Cuidado do MDS, Luana Pinheiro, e o bate-papo é sobre o projeto Mulheres Mil. No Brasil, o trabalho doméstico é a ocupação de 5,8 milhões de pessoas, sendo 92% delas mulheres. E, neste total, 61,5% são mulheres negras. É a categoria que mais emprega mulheres no país, principalmente mulheres negras com baixa escolaridade e oriundas de família de baixa renda. Luana, apesar da contribuição dessa profissão no país, na economia, no cuidado, é um trabalho realmente muito importante, mas a realidade dessas trabalhadoras ainda é marcada por muita precarização. Como é que o projeto vem impactar essa realidade? Érica, é isso mesmo. A gente entende que o trabalho das trabalhadoras domésticas é fundamental para a forma como a gente prover cuidado no país. Então, para te contar um pouco, quando a gente pensa num setor profissional de cuidados, as trabalhadoras domésticas correspondem a um quarto deles. Então, de cada quatro pessoas que trabalham com cuidados no Brasil, uma delas é uma trabalhadora doméstica. Então, a gente está falando de muita gente. E um trabalho muito importante para a nossa forma de viver. Tanto quando ele é feito remuneradamente por elas, quanto quando é feito de forma não remunerada pelas mulheres nos espaços do domicílio. Mas ele é um trabalho historicamente desvalorizado. E não por acaso, ele é majoritariamente realizado por mulheres, por mulheres negras, por mulheres de periferia e que têm baixa escolaridade. A gente consegue ver hoje, ainda é uma ocupação com uma baixíssima taxa de formalização. Quando a gente olha para as trabalhadoras domésticas, elas têm uma dificuldade em acessar direitos básicos, tanto previdenciários quanto trabalhistas. Não tem carteira de trabalho assinada. A gente tem visto, ao longo dos anos, um crescimento muito grande da oferta de trabalho na modalidade diarista, que são trabalhadoras que não têm os direitos ainda assegurados. Então, elas estão crescendo muito e estão descobertas socialmente. Quando chega no momento da velhice, por exemplo, não tem acesso a uma aposentadoria, nenhuma possibilidade de estar protegida em algum momento em que não podem prover trabalho de forma remunerada. Então, ao mesmo tempo, elas são mulheres que se dedicam em jornadas muito extensas, muitas vezes vivenciando situações de assédio, de exploração, no ambiente de trabalho. E a gente tem um público realmente muito importante, muito prioritário, quando a gente está pensando uma política, um plano nacional de cuidados. O projeto Mulheres Mil, especificamente, ele vai olhar exatamente para essa questão da baixa escolaridade, do baixo acesso ao ensino para essas mulheres, e formação profissional, pensando em fortalecer também a sua organização sindical, porque é por meio dessa organização que essas mulheres conseguem demandar e ampliar também os direitos que elas têm acesso, mas ele se insere dentro de um conjunto maior de ações que estão previstas no plano nacional. Então, quando a gente pensa no plano nacional de cuidados, as trabalhadoras domésticas possuem um eixo específico para garantia de direitos e promoção do trabalho decente. E a gente está falando de ações como formação profissional e ampliação de escolaridade, mas também ações que vão combater o trabalho exercido em condições análogas à escravidão. A gente escuta muitas vezes os relatos e as situações em que o Ministério do Trabalho consegue resgatar mulheres que estavam vivendo em situação de escravidão ainda hoje. Na pandemia que a gente viveu há pouco tempo, isso foi muito frequente. Então, a gente tem uma série de ações que vão buscar enfrentar essas questões, ações para igualar os direitos das trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras ainda têm desigualdades em relação a outras categorias profissionais. Então, quando a gente pensa o projeto Mulheres Mil, ele faz parte de um conjunto amplo, é como se fosse um quebra-cabeça para que a gente pudesse garantir condições de trabalho decente para essas mulheres, em que a formação profissional é um pedaço. A possibilidade de que elas possam, com um diploma, conseguir empregos e ocupações mais bem valorizadas. Mas é um pedaço de um conjunto, de um contexto muito mais amplo que a gente está construindo a partir da ideia do plano e da política nacional de cuidados. Luana, é uma espécie de empoderamento dessas mulheres também, né? Sim, Érica, porque, como eu estava mencionando, esse trabalho é um trabalho realizado de forma muito isolada. Então, cada trabalhadora está numa casa, se encontram, às vezes, num parquinho, na praça, mas, em geral, é um trabalho que se dá num espaço fechado e é muito difícil que elas tenham a possibilidade de trocar sobre experiências, sobre o cotidiano do trabalho, sobre as situações de exploração que vivenciam, como estão vivendo aquele dia a dia, né? A possibilidade de você juntar essas mulheres num curso, elas se encontrando por várias horas, vários dias na semana, você vai montando uma rede de apoio entre elas próprias. E eu acho que é muito importante a ideia de que esse trabalho não é feito de forma menor. A ideia de que o governo federal reconhece e valoriza esse trabalho e está apoiando o desenvolvimento dessa função, dessa profissão tão importante para a gente. Então, o Mulheres Mil, ele também tem um pouco essa missão e eu acho que também atinge essa missão de um pouco construir essas redes para essas mulheres, para elas poderem se conhecer, para elas poderem se construir conjuntamente ali, considerando, especialmente, que a gente passou por um período de pandemia e que, na pandemia, a categoria do trabalho doméstico foi a terceira categoria mais impactada em termos de perda de ocupação. As trabalhadoras perderam muitos empregos. Algumas das primeiras mortes que a gente teve, contaminações por Covid foram de trabalhadoras domésticas que não puderam ir para casa, tiveram que ficar trabalhando na residência de outras pessoas e elas não tinham nem menor controle sobre o isolamento social que era feito ali naquele ambiente. Então, a gente sai da pandemia com trabalhadoras fragilizadas em termos de possibilidade de renda, de geração de renda, ocupações muito mais em menor escala, elas tinham menos postos de trabalho disponíveis, rendimentos menores, a formalização ainda menor e saúde mental muito atingida nesse processo da pandemia. Então, acho que o Mulheres Mil ajuda também nesse processo de reconstrução, da volta dessa ocupação que foi se retomando após a pandemia, o crescimento da ocupação e a possibilidade que essas mulheres contem umas com as outras e com o governo federal a partir da implementação de políticas públicas. Capacitadas e empoderadas. Luana, e a trabalhadora que está em casa assistindo ao Fala MDS, como é que ela faz para entender melhor sobre o programa Mulheres Mil, para conhecer com mais profundidade, quem sabe se qualificar, se inscrever, quem tiver interesse de participar. E ainda há vagas abertas em quais municípios, como é que está a divulgação disso? Érica, nesse momento, a gente está encerrando o primeiro ciclo desse projeto, que é um projeto piloto ainda. Então, a gente está fazendo as 900 vagas agora, com a ideia de ampliar a partir do ano que vem. Nesse momento, a gente tem vagas abertas ainda para o Rio de Janeiro, onde estão sendo ofertados cursos de cuidadora de idosos e de cuidadoras de crianças na cidade do Rio de Janeiro. As informações sobre o programa, elas estão disponíveis nas redes sociais e nos sites do MDS e do MEC. A gente também tem nos institutos federais, no caso do Rio de Janeiro, que a gente tem vagas abertas, o Instituto Federal é um local que essas mulheres podem procurar para se inscrever no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os cursos estão sendo ofertados no campus de Nilópolis e de Mesquita, mas os sindicatos dos territórios são também importantes espaços onde elas podem acessar as informações e conseguir se matricular nos cursos. Então, nesse momento, a gente tem vagas abertas para o Rio de Janeiro. Os outros municípios já estão ou encerrando ou já encerraram essa rodada de capacitação. No começo do próximo ano, a gente vai abrir novas turmas nesses mesmos municípios e, no segundo semestre, possivelmente em outros municípios no Brasil, ampliando já um pouco mais a escala e a abrangência territorial do projeto. Então, eu recomendo àquelas que estão nos assistindo e que desejem participar do projeto que acessem as redes sociais do MDS ou do MEC ou do Instituto Federal, do território onde elas estão, ou procurem os sindicatos que são organizações na ponta, muito atuantes e estão muito envolvidas no projeto e podem orientar a realização das inscrições e o acesso aos cursos para essas trabalhadoras. É isso. E quem sabe aguardar a expansão do projeto, né? Novas vagas serão abertas, provavelmente. Exatamente. Novas vagas serão abertas ano que vem, já no primeiro semestre. Agora, diretora, existem outras iniciativas para cuidar de quem cuida, né? Vinculadas a esse projeto? Existem. A gente tem pensado, quando a gente olha para essa dimensão do cuidar de quem cuida, acho que essa é a grande inovação quando a gente pensa o Plano Nacional de Cuidados, né? Quando a gente pensa as pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças que demandam cuidado, a gente tem muitas lacunas ainda em termos de políticas, mas a gente tem algumas iniciativas desenvolvidas, mas a ideia de olhar ao mesmo tempo para quem demanda cuidado e para quem cuida é uma grande inovação que tem sido feita agora a partir do Plano Nacional de Cuidados. Então, quando a gente pensa em quem cuida, a gente está olhando tanto para quem cuida de forma remunerada, quanto para quem cuida de forma não remunerada. Majoritariamente, nos dois casos, mulheres que estão exercendo essa profissão e, em boa parte deles, mulheres negras também. Então, quando a gente está construindo o plano, a gente está olhando para essas duas dimensões, né? Cuidado remunerado e o cuidado não remunerado, e desenvolvendo projetos para elas. O que a gente pensa? Em relação ao trabalho de cuidado remunerado, é aquilo que a gente estava conversando, em relação à promoção do trabalho decente. A gente quer valorizar, reconhecer o trabalho que essas mulheres fazem e garantir condições dignas de exercício do trabalho. Não dá para a gente ter uma categoria tão importante, que é tão desprotegida e que enfrenta tanto a precariedade e exploração no cotidiano do trabalho. Não são situações esporádicas, né? São situações que a gente vê que permanecem. E é uma categoria, Érico, acho que vale te contar e falar um pouco sobre isso, que está envelhecendo muito. As trabalhadoras domésticas, quando a gente olha ao longo dos anos, a gente vai vendo o processo de envelhecimento que vai se dando, que tem muito a ver com o fato de que novas mulheres, nas últimas décadas, puderam, jovens mulheres, ter acesso a alguma escolaridade e migraram para outras ocupações. Não necessariamente menos precárias, mas com menos estigma. No trabalho doméstico ainda tem muito estigma, né? Uma questão de reconhecimento social ainda muito complexa, né? Então, essa categoria foi envelhecendo muito. E são mulheres que são mais velhas, que fazem um trabalho que demanda muito, especialmente quando a gente pensa que são diaristas, que fazem o trabalho que antes uma mensalista fazia na semana, elas fazem cada casa num dia, né? Então, é um trabalho que demanda muito, física e mentalmente, e elas estão descobertas e estão envelhecendo. Então, a gente tem uma conta que não fecha e cabe ao Estado resolver essa conta, essa equação, garantindo acesso a políticas públicas. Então, para essas trabalhadoras, a gente está pensando na construção de políticas para garantir o trabalho decente, igualdade de direitos, combate de exploração, acesso à escolaridade. E para as trabalhadoras que são do cuidado e não remuneradas, que em muitos casos, em muitos casos não, as trabalhadoras domésticas estão também trabalhadoras do cuidado e não remunerado, elas chegam em casa e vão cuidar da sua própria casa, dos seus filhos, que muitas vezes elas deixam de cuidar para cuidar dos filhos de outras pessoas, né? Então, a ideia é da gente reconhecer e valorizar também o trabalho que essas mulheres fazem no espaço doméstico, garantindo acesso a serviços e políticas públicas, como creches, extensão de jornada, espaços de cuidado que atendam mulheres que precisam trabalhar em período noturno ou em finais de semana, né? A gente garantir que elas possam se cadastrar e se reconhecerem para poder acessar diversos serviços que estão sendo construídos no âmbito do plano e da política nacional. Então, acho que essa dimensão de olhar para quem cuida é muito central e as trabalhadoras domésticas são um público muito importante nesse sentido. Eu vou exibir agora mais um vídeo sobre as formandas na Bahia para a gente entender o que a diretora Luana disse aqui para a gente, tá bem? Vamos lá? Eu quero dar parabéns a vocês por ter se mantido até o fim. Não é fácil. Depois de um dia de trabalho, para estar na sala de aula ali aprendendo. Isso quer dizer que essas mulheres sonham, têm sonho. E o meu sonho sempre foi quando eu era minha infância estudar no IFBA. Esse é o meu primeiro certificado. Eu trabalhei dois anos nessa cidade sem registro de nascimento. Me alfabetizei, fiz o primeiro grau, o segundo grau. Eu fiz a graduação de Direito. Terminei a faculdade e paguei o curso. E hoje eu estou... a minha luta é pela carteira da UAB. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ivi Souza. Participei do curso de Cuidador de Pessoas. Você sabe que cuidador de idoso entra na categoria de doméstica? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Aí me levou no sindicato, eu conheci, comecei a participar das reuniões. E hoje ninguém me bota no bolso, não. Vocês são capazes. Vocês podem. Não esperem ninguém abrir porta cordialmente para vocês, que isso não vai acontecer. Vai depender de cada uma de vocês. O projeto Mulheres Mil integra uma política mais ampla, que é a Política Nacional de Cuidados, lançada pelo governo federal no segundo semestre deste ano, 2024. Luana, você pode falar um pouquinho sobre essa Política Nacional de Cuidados? A Política Nacional de Cuidados, ela hoje foi lançada em julho, é um projeto de lei que foi encaminhado pela Executiva ao Congresso Nacional. E esse projeto tenta garantir a ideia do cuidado como um direito. O direito a cuidar, a ser cuidada e ao autocuidado. Então, o que a gente objetiva com a construção desse projeto de lei é que a gente possa ter a institucionalização da Política de Cuidados como um tema de Estado. Nunca foi reconhecida como tal e a gente gostaria muito que isso ficasse de forma mais estável, assegurado por meio de um projeto de lei. Esse projeto de lei, por meio de uma lei, que hoje é um projeto de lei que está em implementação no Congresso, e ele vai, então, tentar promover a ideia de uma corresponsabilização social e de gênero pelos cuidados. O que significa isso? A ideia de que a gente possa, hoje o cuidado é muito fortemente provisionado pelas famílias e pelas mulheres, que a gente possa compartilhar isso entre Estado, entre mercado, entre comunidade e famílias, e entre homens e mulheres no espaço da sociedade, que todo mundo se sinta responsável pela provisão do cuidado. Então, o projeto de lei prevê, ele define as diretrizes, os princípios e os objetivos de uma política nacional, e prevê a instituição de um plano nacional, aí sim, um espaço, um instrumento, onde estão as ações concretas, como o programa Mulheres Mil, por exemplo, é uma delas. Esse plano nacional, hoje, está em etapa final de elaboração e deve ser lançado agora nos próximos meses, e aí a gente fica, então, com os dois principais instrumentos para essa política importante que a gente tem construído ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Que bom, diretora, saber que o Estado está cuidando de quem cuida. É isso. De quem precisa ser cuidado e também de quem cuida. Muito obrigada pela sua presença aqui no Fala MDS, trazendo detalhes sobre esse projeto tão incrível, que atende mulheres, mulheres negras, e que com certeza vai ser expandido. Muito obrigada. Obrigada a você, Érica. A gente fica à disposição. E muito obrigada pelo espaço, pela possibilidade de contar um pouquinho sobre o que a gente tem feito no Ministério. O Fala MDS fica por aqui, mas antes, gostaria de convidar mais uma vez para vocês acessarem as redes sociais. Pelo Instagram, nós estamos no arroba mdsgovbr. Pelo YouTube, no arroba mindesenvolvimento. Tem o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social, pelo número 121. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá. E o Disque Social.